Uma pergunta, teu nome está sendo muito comentado e talvez há uma possibilidade que você nem esteja aqui após a Copa do Mundo. O que está acontecendo de verdade com o Roger Guedes sobre isso? É, isso aí tem, tem. Já chegou no propósito aqui, chegou no propósito no Palmeiras, a direção já sabe disso, mas isso eu deixo em mãos dos meus empresários, eu estou muito feliz realmente aqui, onde eu me adaptei muito bem com meus companheiros, onde ele volta por cima e cada dia a mais eu estou vivendo muito bem, uma excelente fase, estou muito feliz, agradeço a Deus por esse momento e meus companheiros que me ajudaram muito, que eu sempre falo isso, então estou muito feliz, se eu vou ficar aqui ou não, é viver cada dia, dia após dia, para dar vida neste campo atlético.